O papel de parede possui uma versatilidade singular. Ele pode criar um ambiente sóbrio, chique ou mesmo muito divertido. Desde que chegou à América, o papel de parede fez muito sucesso. E agora ele renova seu RG brasileiro com desenhos da coleção de Marcelo Rosenbaum. O renomado arquiteto Marcelo Rosenbaum, muito conhecido pelos seus projetos e pelas suas participações na Casa Cor, agora faz grande sucesso com a superprodução Lardo Cilar. E ele lança uma coleção de papel de parede com linhas que são chamadas de mata, grafismo, azulejo e arabesco. Os desenhos criados por Marcelo Rosenbaum trazem referência da fauna e da flora, com a folha, o jacaré e o jabuti. E também resgatam a memória dos antigos azulejos, como os desenhos de flor, drops e pipa. As coleções do Marcelo Rosenbaum estampam as paredes do Brasil e a Norberto Interiores traz essa vida para a tua casa. Com mais de 25 anos de experiência, a Norberto Interiores está sempre trazendo as últimas novidades do mercado. Sempre coleções novas, tanto de papel de parede, como piso laminado e também persiano. E agora faz grande sucesso com a superprodução, como piso laminado e também persiano.